O meu nome é Osli Ferreira, por 35 anos eu pastorei a Igreja Central e planejei a minha transição com um dos nossos pastores, que assumiu o meu lugar e cheguei em Londrina em 1984. E como a Igreja Central, desde a época de Ezaquiel de Mello, que foi pastor desta igreja lá atrás, quando foi criado o Instituto Filadélfia, que é a mantenedora de toda a instituição até hoje, em 1972 foi criado o CESULON, Centro de Estudos Universitários de Londrina, com alguns cursos em 1972. Eu cheguei em 1984. Naquela época eu me envolvi bastante, porque nós estávamos vivendo uma grande crise. A instituição estava numa grande crise. Na época de 84, 85, tudo eclodiu numa grande crise de 88. Então eu já entrei representando, acertando as situações, questionando muitas coisas, E foi uma grande luta para recuperar a instituição. Houve época em que nós tivemos que contar muito com a boa vontade dos gerentes dos bancos. A dívida era enorme para aquilo que a instituição arrecadava. Então eu sempre tive um bom contato com esses gerentes e eles confiaram em nós, confiaram na igreja. E nós sobrevivemos e fazíamos mudanças de diretores até que nós equilibramos isso de maneira total com a chegada do Dr. Eleazar. Por todos esses anos, desde que nós criamos, saímos do CESULON, que era faculdades, e nos tornamos centro universitário. Em 2000 nós criamos também o curso de teologia universitário. E desde então eu me tornei professor, sou até hoje, do curso de teologia da Unifil. Por ser uma instituição ligada à sua fé e à igreja, alguém precisa representar então essas cotas, eu fui eleito como chanceler, o primeiro chanceler e o único até hoje. E continuo servindo e é um entendimento que, pelo meu conhecimento da história da instituição, eu permaneço como chanceler para ajudar, na verdade, o reitor nas suas instituições e na sua atividade e a diretoria. A ideia do CESULON se tornar uma universidade aconteceu bem antes do Dr. Eleazar chegar. Nós tivemos um diretor do CESULON chamado José Joaquim da Cruz. Foi na época dele, na nossa diretoria, que nós decidimos transformar o CESULON em universidade. E esse era o grande sonho, diretamente, de CESULON para a universidade. Mas esse processo não é tão simples e nós estávamos em andamento. E quando o Dr. Eleazar chegou, ele tomou isso como uma meta, de terminar esse processo, de buscar isso. Foi quando, então, no ano 2000, nos tornamos centro universitário em Filadélfia. Esse nome já existia, no nosso primeiro pedido lá atrás, não me recordo bem o ano agora, para continuarmos fazendo a nossa missão. Porque a meta do ensino, na perspectiva de uma instituição que tem cunho, vínculo de fé e religioso, não só trazer um bom ensino, formar bem o aluno. Nós estamos dando o melhor para o aluno. O aluno está tendo o melhor que podemos dar para que esse aluno, passando por essas escolas. E hoje, pela Unifil, ele vai poder concorrer bem, ele vai ter capacidade de competir com as grandes universidades no mercado. Essa foi sempre a nossa filosofia. Aquele que tem o melhor preparo, ele avança. E os outros vão ficando para trás. Então, isso nasceu, faz parte do DNA desta instituição, da Unifil. E o reitor que tem a responsabilidade de dar direcionamento, o doutor Eliatra Ferreira, ele tem zelado disso desde o primeiro dia que ele chegou e mantém isso. E é por isso que hoje nós estamos numa atitude de vanguarda, nós estamos avançando. Nossos alunos estão no mundo inteiro. fazendo pós-graduação, ocupando posições extraordinárias e privilegiadas. Uma formação realmente boa no mercado. De trazer os princípios que norteiam a vida do ser humano, dando dignidade ao ser humano. Zelando é pela formação e do caráter do profissional. Porque há todos os tipos de profissionais no mercado. Os alunos que saem da Unifil são alunos que levam um caráter de seriedade, de dignidade, de boa formação e de dar o melhor que ele pode dar para que aquele aluno avance e tenha um bom resultado no mercado nacional e internacional. Então, está presente no dia a dia, com as ministrações, o lugar de Deus, o lugar de Cristo, a palavra de Deus na vida da instituição. E, realmente, hoje, isso está muito presente, por ser um princípio desde o nascimento da instituição. Para os funcionários, para a diretoria, para os alunos e ex-alunos, a minha palavra é mesmo aquela do salmista no Salmo 126, que diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Então, dizemos, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e, por isso, nós estamos alegres e felizes. E parabéns à Unifil pelos 50 anos de existência, servindo, educando, fazendo diferença, não só em Londrina, mas no norte do Paraná, no Paraná e em muitos estados do Brasil e fora do Brasil. A Deus toda a honra, toda a glória. A Ele todo o nosso louvor. E Deus continue nos abençoando.